Minha gente, olha o estado dessa cozinha, por amor de Deus. Olha! Olha aqui essa formiga que não sai da minha em casa. Ó, agora ele focou até numa mosca. Até numa mini formiga ele focou, mas ele não queria focar em nada. Olha, foi no meu balcão. Jesus! Minha gente do céu, mostrando aqui a realidade pra vocês. Não tô escondendo em nada, ó. Realidade impura da minha cozinha. Meu pano, precisa outro? Eu sei que precisa, vocês me falaram que tem um pano que compra, que ele é próprio pra isso. Que esse aqui não é. Então eu vou, isso aí eu vou descartar, não presta mais a cor. E vou procurar esse pendente do pano. Olha o que é da minha cozinha. Isso é a realidade de uma vida, de uma cozinha real, minha gente. Tô mostrando pra vocês. Olha pra isso, olha. Meu Deus! O que aconteceu nessa cozinha, minha gente? Foi um furacão que passou aqui. Não, foi só eu que fiz o almoço. Nada mais, só isso. Quando é aquelas, temos outras inquilinas. Pois é, minha gente. Eu não posso deixar nada fácil. Que eu encontro dessa cor. Pretinho, pretinho. Entendeu? Um estaco preto e outro daquela cor. Não sei nem que cor é. De formiga. Aqui eu parti uma carne. Não tem nem carne aí, entendeu? Mas tava melô de carne. A bicha partiu pra cima, entendeu? Não quer saber. Olha o tanto de formiga daqui. Meu Deus do céu. Então essa é a realidade da minha cozinha. Entendestes? Tô mostrando aqui a real. Vou limpar ela todinha. Depois que eu limpar, o que que eu vou fazer? Um mousse de maracujá. Que já tá apodecendo. Meu Deus do céu. Fazer pra ontem. Não sei nem se eu tenho um creme de leite condensado. Creme de leite eu sei que tem. Impossível não ter, né, gente? Comprou a caixa. Se não tiver, pode cegar. Olha. Tá apodecendo. Vamos ver se nós temos pelo menos um leite condensado pra ela fazer um mousse de maracujá. Aí eu faço o quê? Limpar a casa. Aqui não tá nada agradável. Né? Não tá muito limpa. Eu me incomodo com essas manchinhas, gente. Na hora que eu já quero limpar. Aí eu vou passar o pano. Ela que foi levada tá com dois dias. Mas essas manchinhas me incomodam. Então eu vou passar pelo menos um móbio, né? Vamos ver se nós temos um leite condensado? Bora. Cassei em todo canto. Nada. Quando eu olho ali, ó. Bem escondidinho. E só é um, tá? Nosso mousse vai dar certo? Não sei. Hum, quase não quer vir. Mas eu só sei que eu só tenho leite condensado. Então eu só posso usar o que eu tenho. Né, gente? Tem o leite condensado, tem o creme de leite e tem o maracujá. Então dá um mousse de primeira qualidade. Né? Então vamos arrumar primeiro isso aqui. Por amor de Deus. Não tem como a gente fazer nada nessa comida desse jeito, né, gente? Não tem. Só aposto nada. Posso passar no meu balcão, hein, gente? São lindas. Depois que a gente terminar aí, a gente conversa. Entendeu? Só fazer alguma coisa. Primeiro, vamos fazer o quê? Primeiro, vamos guardar o que tá limpo. Não parece como é essa bagunça toda. Mas tá limpo. Entendeu? Não sei que não aparece, mas eles estão limpíssimos. Tem um copo de R$100,00. Que cor mais linda. Olha, minha gente, que cor mais linda. Vou empinotizar vocês ou deixar vocês tontos. Não sei rodar ligeiro, só com a mão só. Enfim, minha gente. Vamos guardar aqui essa louça. Para tudo encher de mais louça. Porque a vida assim. Esse bichinho sofre. Porque o bichinho não para sem nada. Tem que ter alguma coisa. Tem que lavar ele, que já tá na hora. Lavar ele. Depois lavar ele. Largar mais prato em cima. Porque ele não para sem nada. Tem que estar cheio de prato em cima toda hora. Então, bora que bora. Pronto, minha gente. Guardei tudo. Tudo. Agora eu vou lavar esse bicho. Depois que eu lavei esse bicho. Eu vou lavar minha louça. Ai, minha gente. Não é pra dar o que é bom ser dona de casa. Não. A melhor parte que eu acho de ser dona de casa. É quando meus corretários limpa. E que eu vou dar um cochilo de tarde. A melhor parte. Entendeu? Então, isso aqui vocês falam de meu paninho, né? Eu vou usar ele só hoje, gente. Eu vou providenciar o real. Entendeu? Da cozinha. Estou dando uma olhada aqui já. E vou comprar. Comprar na internet que é mais barato. A iluminação não é muito boa não, né, gente? Eu sei. Desculpem. Só que eu já desentro. A claridade. Se eu abrir, é pior. Não sei. Se eu abrir, é pior. Se eu deixar fechado, é pior. Todo jeito é pior. Vai ter que ficar assim mesmo. Tem que estar usando pra gravar mais tempo. Aí eu vou gravar primeiro esse negocinho aqui. Porque qual o sentido do meu rabo? Lá vai ele. Aí eu deixo ele ali bem bonito. O senhor. Deixa o meu rabo. Ele não pretende descansar. Lá vai e joga nos pratos. Eu vou providenciar outro bichinho desse aqui. Porque esse aqui não tá cabendo no escuro aqui não. Tem uns que eu tenho preguiça de lavá-lo aqui do almoço. Falar de tarde com a joga. Aí. De tarde, olha. De noite. Aí fica muita louça. Às vezes nem cabe. Aí tem que estar colocando no balcão. Aí fica aquele negócio apertado. Aí eu tô achando, tô achando não. Não tem que achar aqui não. Tem que providenciar outro maior. Né, gente? Antes que eu vou olhar aqueles que você coloca. Tem aqui que andar, não tem? Fica em cima e aqui embaixo. Aqui não tem opção não. Porque tá bom trocamento. Lavei. Aliás, não freguei. Agora eu só tiro a água. Então, lavando direto. Esse cheque aqui. Porque eu não ia muito água. Moia muito, né, gente? Suja muito. Pronto. Primeira vez que vocês veem eu gravando. Lávando isso aqui. Eu vi uma ideia. Porque eu só lavei o dia. Mas eu sempre tô lavando eu. Porque é a primeira vez que me deu a inteligência de gravar. Gente. Ai, eu vou lavar aqui. Fazer meu mousse. Lavar de novo, né? Depois que eu lavar de novo. Eu vou ir pra casa. Preciso lavar a parte de fora, meu irmão. Eu sei que não se usa a parte de fora, mas, né? Fica lavar aqui. Enfim. Lavei aqui, bem longeirinho. Agora vamos. Lavar a louça. Não, tá abrindo. Agora é só lavar a louça e largar em cima, não. Acho esse ângulo bom, meu gente. Ele é ao contrário. Entendeu? Ele tá pro lado de lá. Pro lado baixo, eu acho. E tô gravando com flash. Entendeu? E tudo isso que se sai bem gravado. Beleza. Se eu não sair, eu tô... Eu só posicionei o celular. Eu digo, pronto. Parece que ali é o quanto que eu vou ficar. Vou tentar gravar. Beleza. Então, se sair eu, que estou... Agora a louça aqui não é muito, mas aqui tá espalhada. E se não sair, eu... Desculpa aí. Vê pra mim a minha mão lavando, aí vocês vão acreditar que eu tô aí. Né, minha gente? Meu gente, vamos fazer o nosso moço. Já lavei aqui a louça, ó. Eu sei que ainda falta limpar, eu sei, mas... Depois, quando eu terminar meu moço, né? Até que eu vou ter que lavar isso aqui mesmo de novo, ó. Aí, deixa eu ver pra vocês. Lembrando que eu não tô ensinando a fazer moço, até porque eu ainda não sei. Que eu tô fazendo imitação de moço. Eu vou pegar. Aqui tem uma caixinha de creme de leite. Acho que tirou mais ou menos desse tanto, assim, ó. Então, eu vou considerar uma. Tudo quarnado. E... Dois caixinhas de creme de leite. Uma caixinha de leite condensado, que é a única que eu tenho. Se der Deus, eu ainda não posso fazer nada. Eu vou olhar essas maracujá aqui, gente. Olha, elas tão bem pesadinhas. Então, eu acho que tem um bocadinho bom de bago. Quantas maracujá eu vou usar? Não sei. Eu vou descobrir quando eu for partindo aqui, tá certo? Com vocês. Aí, depois que eu coloco as maracujá, coloco só um piquinho de água. Só um pitico mesmo. Pra moer. Na função pulsar. Que eu vou rodar o bicho. Não é pra frente. É pra trás. Trás. Tem que ficar segurando. Se solteiro, volta. E... Se você... Moer assim, você vai bagaçar a cimenta. Eu não quero bagaçar a cimenta. Eu quero tirar só... O liquidozinho azedo. Entendeu? Vamos abrir a maracujá. E eu me lembrando de eu. Vamos tirar só o liquidozinho azedo. Eita, minha gente. Eu não tenho o que inventar, não. Mas, gente. Se a maneira correta de fazer meus mousos de maracujá, quase não sei. Não for assim. Eu também não tô gostoso, não. Porque gostosinho. Vamos abrir esse daqui que tá rápido. Deixa eu puder sem. Vamos lá e ver. Vamos ver. Tô morrendo de medo. Dá uma cortada. Dói tanto. Vixe Maria, tá em barra. Olha. Tem água. Tem muito bagunão, gente, ó. Mas tem muita água. E não tá podre. Então tá excelente. Se a casca tá podre, mas não tá. Eu vou tentar tirar só o baguinho sem essa casquinha branca. Aí depois a gente vai ter que peneirar. Tudo. Ui. Esse jeito que eu faço, gente. Foi uma vez que eu vi na internet. Aí eu faço assim agora. Que eu fiz uma vez. Oh, decepção. Eu taquei bem 30 maracujá e um leite condensado. Não entendi. Já que eu ia tava se comendo aqui e dali. Travava na goela. Falei bom. Pra quem não sentia, tava com a boca dormindo. Queria ver se não consertava. Eu vou pegar mais outra. Eu vou bater essas três aqui. Se der, ó. Se eu achar que ficou bom, ficou. Se não achar, eu parto mais. Tem mais três. Ó, botei só as três mesmo. E um pouquinho de água. Aí eu bati na pulsada. Bati, bati. Aí agora a gente vai ecoar. Pra ficar só o caldinho. Passar o vinulho no liquidificador, minha gente. Pra poder moer isso aqui de novo com o leite condensado e o creme de leite. Claro que não sai, minha nossa senhora. Minha gente do céu. Ó, deu essa quantidade aqui, ó. Tá concentrando já o suco no fundo da bacia. Coloca aqui dentro de novo. Eu botei nessa bacia aqui porque assim que eu fizer o almoço eu vou jogar aqui de novo. Agora é só colocar o leite condensado, o creme de leite. Bater, bater, bater até ficar bem grossinho. Coloca no geladeiro. Depois é o quê? Comer. É, minha gente. O bom da vida é você trabalhar pra depois comer, né, né? Porque aí vocês sabem que foi você que fez. Do jeito que fizer foi você que fez. Meu, eu não sou ruim de abrir. Pronto. Vou colocar os outros dois ingredientes aqui e bater no liquidificador. E ele tá feito, ó. Gente, isso tá tão delicioso. Eu comi, eu não vou mentir. Lembrei a concha. Olha, ficou bem cremosinho, maravilhoso. Agora eu vou colocar na geladeira pra congelar. Tampar e guardar. Antigamente eu colocava no congelador. Acho que era isso que não dava certo. Agora eu sei que não colocava no congelador. É na parte de baixo. E olha que lindo. Quando eu for comer eu mostro pra vocês, viu? Delícia. Delicioso. Enquanto tava batendo no liquidificador, só que é que eu fui, eu fui arrumando as corras pra poder facilitar, né, na hora de começar a lavar. Lavar não. Passar o pano. O que que acontece, gente? Eu já limpei tudo. Agora eu vou só varrer a casa pra poder passar o pano. Já tomou banho? Eu passei esse reperto nele. É caríssimo que eu comprei. 30 reais, 100 ml. Essa minha cozinha. Outra cozinha, tá, meu amor? Bem bonitinha, limpinha. E já arrumei tudo já, gente. Eu vou só varrer a casa agora pra tirar os grudos, né? As terças. Eu já gosto de varrer a casa pra lavar. Imagina pra passar o pano, né? Quando for do meio que eu dobro essas roupas, mas nem eu. Ainda bem pra passar o pano aí é que eu... Vai arrumar isso. Você tá aqui assistindo. Passar repelento nele. E, ó, já arritei tudo já, gente. Eu só varrei a casa mesmo pra passar o pano. Bem rapidinho, se Deus quiser. Meu, gente, eu só varrei a casa. A cor de mim. Segundo aqui, ó. Isso acontece com raridade, viu? Eu não sou. Mãe do calor. Vai a casa agora. Agora eu vou passar ali o pano. Pra ficar livre. Também já vai dar três horas da tarde, viu? Terminei, minha gente. Botei o lixo pra seimar ali três horas da tarde. Eu terminei. Mas graças a Deus eu terminei, né? Aí vou comer um sorvetinho aqui agora. Descansar um pouquinho e entrar pra dentro de casa. Ó, limpíssimo. Graças a Deus. Ai, como é bom ver a casa da gente limpa. Mas a gente só fitando pra limpar. Que só quem sabe a gente vai limpar, né, gente? Mas pelo menos tá limpa. Graças a Deus, né? Tudo limpo. Agora eu vou lá na costureira mandar... Mandar não, né? Quem sou eu? Olha se dá pra ajeitar as bolsinhas do menino. Essa aqui é ajeitar o zip. E as outras é pra dar uma costurinha na... Na alça que tá arrancando. Aí, minha gente, ó. Quando for depois que não chegar, nós vamos comer um almoçozinho aqui, Maracujá. Eu mostro pra vocês, beleza? Porque eu vou lá que eu vou mais lucida. Ela tá fechada. Vou te dar pra mostrar pra vocês. Gente, eu já tô em casa. Já coloquei os tapetes nos cantos. Fechei as portas. É uma raridade se eu chegar aqui em casa. Essa porta tá fechada. Mas hoje elas estão. Lá do banheiro. Eu não lavei o banheiro. O bloco tá precisando lá, lá, viu? Necessitando. Ó, gente, ó. A prateleira daqui... Eu quebrei e troquei. Minha quebrada ali tá pra trocar. Eu tô pensando em colocar uma prateleira aqui no meio, ó. Aqui do lado. Vamos ver onde é que eu vou colocar essa prateleira. Certo? Aí. Olha o nosso mousse. Sim, gente, eu deixei até a geladeira aberta. Olha aí, minha gente. Olha que coisa mais deliciosa. Como ficou bem cremosinha, olha. Hum, não ia acabar agora. Enchei o bucho de mousse de maracujá. Olha, gente, ó. Ele demora mais algumas horinhas na geladeira. Quanto mais umas horinhas você deixar na geladeira, melhor é. Fica mais cremosinha, ó. Hum, mas eu vou comer agora mesmo. Gente, que tiver, eu como. Olha que coisa linda, olha. Minha gente, que delícia. Eu vou me esbaldar agora de mousse. Deus quiser. Minha gente, sei lá, trabalhou muito hoje. Tá descarregado. Dá pra carregar agora. Né? Tô com casa limpa. Tô com terreno limpo. Tô com a penda limpa. Só tenho roupa da hora. Mas isso aí é um detalhe, minha gente. Entendeu? Não é muito cansativo, não. Então é isso. Vou finalizar o vídeo pra vocês por aqui. Vou comer meu mousse. Então, meus amores, tchau. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, né, gente? Tchau, tchau.